Oi gente, hoje eu vim falar com vocês aqui sobre como que a ansiedade faz a gente tomar decisões precipitadas e levar a gente ao desespero e aí o desespero leva uma ação atrás da outra que a gente só faz cagada na vida, só faz merda. Eu vou dar uma olhada, mostrar pra vocês aqui meu cabelo, como está. Na verdade meu cabelo ele é um cabelo crespo, ele é um cabelo que não tem forma definida, ele não fica nem cacho e nem é liso. Então eu tenho que fazer progressiva nele e fazer sempre prancha porque senão ele não fica bom. Então vocês vejam que ele está isso daqui e como ele era antes de eu chegar a morar aqui na praia. Vocês vão dar uma olhadinha aqui no vídeo que eu vou passar. Olá meus amigos, bom dia, continuo aqui na Praia Vermelha aqui de Penha e hoje eu vou falar sobre... Bom, o que eu quero falar nesse vídeo aqui sobre ansiedade, sobre desespero. Há um ano atrás quando eu mudei pra cá, eu tinha naquela coisa de voltar pra praia de qualquer jeito. Eu já tinha morado em Florianópolis, já tinha morado em várias praias e eu gosto muito da natureza, eu gosto muito de praia. Só que a praia, ela tem essa característica, ou você vive bem à vontade ou você não combina, algumas coisas não combinam com praia. Por exemplo, ficar fazendo prancha nesse calor infernal não dá certo. O meu cabelo ele era muito comprido e eu gosto dele comprido, eu gosto dele liso. E pra ajudar, pra gente encontrar um cabeleireiro que acerte o corte de cabelo, é difícil, né? Quem é mulher sabe que não é qualquer pessoa que acerta o corte da gente. Então quando a gente acerta um cabeleireiro, a gente fica fiel ali a ele e vai nele pra sempre. Porque uma outra pessoa que venha pegar no cabelo da gente vai com certeza errar o corte. Não porque é mal o cabeleireiro, é porque realmente não vai acertar. Você tá acostumada com outro tipo de pessoa já fazendo coisas no seu cabelo. E quando eu vim de Brusque pra cá, que eu aluguei esse apartamento aqui, eu deixei depois de muito tempo que eu fiquei também procurando um cabeleireiro lá que conseguisse fazer aí um bom trabalho no meu cabelo, que não é um cabelo fácil, vocês viram, né? Porque ele é um cabelo complicado. Eu acabei mudando pra cá e o cabeleireiro fica em Brusque. Só que não dá pra toda vez que eu preciso cortar o cabelo, pegar o carro e ir pra Brusque pra cortar o cabelo. Então o que que aconteceu? Eu pedi indicação de uma cabeleireira aqui, fui lá fazer o corte, tentei explicar da melhor maneira possível como que eu queria o corte. Ela não entendeu, ela desfiou só com a tesoura. Meu cabelo não pode desfiar porque ele é crespo. E na hora eu não consegui falar pra ela, fiquei sem jeito porque eu via boa intenção dela. E vim pra casa muito insatisfeita com o corte de cabelo. E aí começa a vir toda a ansiedade, essa culpa que eu trouxe de ter mudado pra cá, de ter tido essa escolha de ter vindo pra esse apartamento que não é um apartamento que eu esperava. É um lugar barulhento. Eu amo animais, mas todos os cachorros da cidade moram na minha rua. E eles latem o dia inteiro, eles latem o dia inteiro. É um inferno de barulho. E eu gosto demais de silêncio. Então todo esse ano inteiro eu passei em função de barulho, de me incomodar. Aqui em prédio as pessoas não tem respeito, elas batem, elas martelam 10 horas da noite, 11 horas da noite. É sábado à tarde, é domingo de manhã, ninguém tem limite pra nada aqui. Então eu passei um ano aqui muito estressada e me culpando demais, porque foi uma decisão que eu tomei. Foi uma escolha que eu fiz. Na verdade a praia é bom de morar. A praia, pra quem quer levar uma vida descontraída, que não tá mais se preocupando com nada, a praia é ótima. Mas, na verdade, o meu ciclo de praia já tinha acabado. Eu, na verdade, quando eu vim aqui pra Santa Catarina, eu vim de São Paulo pra cá com a intenção de ficar dois anos em cada estado do país pra conhecer o país inteiro. E acabei que já faz quatro anos que eu estou aqui e eu não consigo ir embora daqui. É uma coisa assim, eu não sei porquê, eu gosto daqui, acabei ficando por aqui e não fui embora. Só que, na verdade, o ciclo de praia pra mim, pelo menos nesse momento, acabou. Já deu o que tinha que dar. E eu insisti em vir ainda aqui pra navegantes, pra morar. E nisso, o que aconteceu? Além de eu passar um ano inteiro irritada aqui no apartamento, né, com tudo me irritando, o calor já tá me irritando, prancha que não dá pra fazer sempre. Aí, o que aconteceu? Fui nessa cabeleireira que ela fez o corte, não cortou de acordo com o que eu queria, porque o cabelo tava muito comprido. Então, eu ia pro mar, voltava, o cabelo todo cheio de sal, quer dizer, não dava pra fazer prancha todo dia, aquele cabelo comprido. Imagina isso daqui na cintura, imagina um cabelo desse na cintura. Quer dizer, é impossível, né, de você viver com um cabelo desse na praia, sem fazer, sem tratar, sem nada. Não tem jeito. Fazer uma progressiva aí pra praia não combina também. Então, o que que eu fiz? Falei, vou cortar mais curto, pra ficar mais à vontade, pra poder deixar ele mais crespo, mais ao natural. Não deu certo, não gostei do corte da mulher, e aquilo foi me irritando, foi me irritando, e cheguei aqui, pra todo mundo dar certo esse negócio de ir no vídeo da internet ali, você falar, vai lá, falar, ah, como eu fiz o meu corte de degradê em casa. Outro, ah, como eu cortei meu cabelo crespo em casa. Então, eu falei, bom, aí eu vou conseguir também, né. E aí eu fui, fiz duas, dois rabinhos, um de cada lado aqui, passei a tesoura no cabelo, e ficou essa porcaria que tá agora, né. Então, eu vou ter que esperar, ainda bem que o cabelo cresce, né, porque eu vou ter que esperar agora, até crescer um pouco mais, pra poder acertar o corte. Então, gente, veja o que leva o desespero de uma pessoa. Então, a ansiedade, o que que ela faz? A ansiedade faz você fazer a escolha errada, a ansiedade faz você comer demais, comida errada, é, engordei também, já tô com 5 quilos além do que eu já, já tava, já estava acima do meu peso. Então, eu vim pra cá, a ansiedade me fez comer mais, acabei engordando mais. Então, a ansiedade, que é você estar com a preocupação no futuro, juntamente com a culpa do passado, que você fez escolhas ali que te levaram a essa situação, tudo isso faz você só fazer escolhas piores e só fazer mais cagado ainda do que você já fez. Então, o que que eu tô tentando fazer dessa vez? Pra eu não fazer de novo mais uma, né, dessas daí que eu já tenho feito durante esse ano todo aqui, eu tô tentando me centrar, realmente, tentando entrar em contato comigo e fazer uma escolha, pelo menos, uma escolha mais tranquila. Porque mesmo que eu não faça uma escolha acertada, mas que eu faça essa escolha sem aquela precipitação que eu venho fazendo. Eu venho me atropelando nas escolhas, eu venho me atropelando nas atitudes e eu venho ali colhendo frutos aí não tão gostosos, né, como esse do cabelo mesmo aqui. Eu vou ter que conviver com essa merda que eu fiz aqui por um bom tempo ainda, né. Então, eu tô tentando agora me centrar e fazer uma escolha dentro daquela... dentro de um equilíbrio, né. Porque garantia mesmo, a gente não tem garantia de que a coisa vai ser boa ou de que a coisa vai ser ruim. Eu vou mostrar agora a imagem que eu tenho aqui da janela pra vocês. Como que eu ia adivinhar que ia ser uma coisa que ia me trazer tanta... tanta irritação, tanto estresse. Quem olha aqui e fala, nossa, que coisa maravilhosa, você reclama com a barriga cheia. Realmente, eu sou muito grata, eu sou uma pessoa privilegiada, eu posso ir pra praia a hora que eu quiser, eu sou uma pessoa que tenho a liberdade pra ir e vir aonde eu quiser, quando eu quiser. Mas eu preciso de silêncio, é uma coisa que eu gosto demais, né. E aqui eu não tenho isso aqui. E isso foi fazendo com que a irritação, pra mim, fosse muito grande. E eu acabei tomando essas atitudes e o cabelo entrou numa dessas. Porque é um calor, mas aqui é um calor muito grande. E não dá pra fazer prancha toda hora, gente. Não dá. E ao mesmo tempo, assim, eu olho pra esse cabelo aqui e eu tenho vontade de passar a máquina zero. Sabe a monja Kuen? Eu tenho vontade de fazer exatamente a mesma coisa que ela. Porque eu já tenho, eu já gosto do budismo mesmo. Às vezes eu tenho até vontade. Eu falo, é que eu não sou essa tranquilidade que ela é, tal, né. Mas eu gosto demais do budismo e por mim eu passava a máquina zero também nesse cabelo aqui pra crescer um novo cabelo. Se bem que eu acho que ia ficar pior ainda a emenda do que o soneto. Porque imagina isso daqui careca e crescendo no toquinho da cabeça, né. Ia ficar indecente. Então o negócio é esperar mesmo aí. Assumir que fiz um monte de porcaria esse ano e retomar. Esperar crescer e tentar consertar aí na medida em que é passar o calor. Fazer novamente uma progressiva e deixar ele crescer de novo. E tentar achar um cabeleireiro que faça o corte como eu gosto e como eu estou acostumada no cabelo. Bom, então o vídeo de hoje era pra falar sobre isso. Que a ansiedade leva a gente ao desespero. A ansiedade faz com que você fique cega. Você não consegue enxergar as coisas. E a ansiedade ela vem simplesmente pelo fato de nós não conseguirmos nos manter no presente. Então o que eu tenho neste momento? Nesse momento eu tenho um vídeo que eu estou gravando pra vocês. Falando de ansiedade, falando de desespero, falando de atitudes que a gente toma errada em função de ansiedade. E é só. É o que eu tenho nesse momento. Então eu tenho que tentar me concentrar nisso. Porque fora disso vai ser ou a ansiedade, que é você ficar preso num futuro que não existe. Ou é a depressão, que é você ficar se culpando por uma atitude que você teve lá atrás. E você vai ficar triste, triste, triste. Sempre se culpando, se culpando, se culpando por uma coisa que já foi. Ou seja, que também não existe. Então eu estou tentando me centrar no agora. Agora, é fácil? Não, não é fácil. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu sou uma pessoa extremamente controladora. Eu gosto de ter controle de tudo e que na verdade não existe. Não existe controle, não existe garantia, não existe nada. Então o negócio é você se centrar no momento de hoje. Ser feliz com o que você tem. Então se eu tenho o cabelo assim agora, é ficar feliz com ele e tentar levar ele até o final aí do verão. Pra tentar melhorar depois. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. Compartilhar se você acha que tem mais pessoas que vivam também dessa forma sozinha. Que tem essas ansiedades também de uma pessoa sozinha. Porque muitas pessoas, às vezes tem pessoas do lado, mas não tem muitas vezes pessoas que entendam. Então também é um tipo de solidão. E não esqueça de assinar o canal também pra ajudar com que ele cresça. E você sempre receba no seu e-mail novos vídeos. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau!